Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Richard Manuel do Grupo E-Social e em histórias que despertam talentos e transformam vidas deste sábado, a nossa equipe de comunicação, eles estiveram presentes num delicioso encontro proporcionado pela vereadora Sandra Santana. É isso aí, sushi na freguesia, gente! Vamos conferir? É com você, Daniel Schir! É isso mesmo, Richard! Tarde super especial aqui na freguesia na Casa de Cultura. Hoje tem o workshop em sushi na freguesia e todos os nossos telespectadores e internautas são convidados para acompanhar essa tarde especial. Fica ligadinho conosco! Vereadora Sandra Santana, que honra estar aqui na Casa de Cultura ao seu lado nessa tarde incrível! Ai, gente, eu que agradeço! Cheguei aqui, já cheguei na hora de comer, olha que vergonha, mas foi tudo ótimo! Uma delícia! Mais de 160 pessoas inscritas participando do curso, bombou, hein? Bombou! Poxa, chega até tanta gente assim, sushi arrasou! Novas culturas, novas culinárias e você sempre trazendo essas novidades. É verdade, acabei de falar aqui, inclusive, que a gente já está preparando as próximas oficinas para que o ano inteiro, de tempos em tempos, a gente consiga trazer mais novidades e isso daí vai ajudar a capacitar cada vez mais as pessoas. Que delícia! Hoje atendemos aí mais de 160 pessoas, uma experiência única. Única, graças a Deus, deu tudo certo, todo mundo aprovou, né? Eu já venho fazendo esse trabalho aí já tem um tempinho, mas hoje com essa casa cheia aqui foi maravilhoso, né? Você olhar vários rostinhos, tinha idosos, criança, né? Que nem você mesmo viu, ver uma criancinha de dois anos, três anos aqui comer um sushi e ainda falar que gostou, nossa, aí é muito gratificante para mim. Só deixando o coração mais alegre e continuo fazendo esse belo trabalho. Meu nome é Guilherme, sou da escola do Omar Cabral, vim a convite dos professores. Eu já tinha uma noção básica sobre a culinária do sushi, mas o workshop deu para aprender bastante coisa, eu gostei, estava tudo delicioso. E aí, gente, meu nome é Letícia, eu estou aqui no workshop de comida japonesa e eu vim com a escola Guilherme Cabral. Eu posso dizer para vocês que é um espaço muito legal, é muito legal esse evento porque é um evento bem interativo, então você pode fazer perguntas e além disso, além de você aprender, você também pode provar. E eu posso afirmar para vocês que a comida é muito boa. Mara, que honra estar aqui do seu lado, que delícia essa tarde, né? Foi tudo pensado com muito carinho. Graças a Deus, deu tudo certo, bom planejado. E eu sei que você não gosta muito da culinária oriental, mas hoje você experimentou, e aí, gostou? Muito bom, mudou o meu conceito, viu? É muito bom. Hoje você ensinou aqui várias receitas, né? O que foi ensinado hoje? Hoje foi passado o sunomono, foi passado o uramaki, o rossomaki, o temaki, o sashimi e ainda assim um leque de pepino e uma receita especial de ceviche. E o hot roll também, que é o principal. Gente, sensacional, foi uma delícia. Mais uma vez, obrigado pela parceria e vamos para o próximo agora, né? Vamos para o próximo. Esse é o sushi da freguesia, esse sucesso ao lado aqui da nossa vereadora Sandra Santana, que graças ao apoio cultural dela, é possível que esses projetos sejam realizados aqui na região. Parabéns. Obrigada, eu que agradeço. Agradecer aí o empenho também, a participação da secretária Aline Cardoso, que teria desenvolvimento econômico e trabalho, a Aline Torres, que cedeu espaço aqui para a gente da Casa de Cultura, e o nosso querido prefeito Ricardo Nunes. É um dos caras que mais tem apoiado o empreendedorismo e a capacitação profissional aqui na cidade de São Paulo. É a Prefeitura de São Paulo, um time do bem, fazendo o melhor para a população. É isso aí, vamos continuar. Legenda Adriana Zanotto